Música Carro Vendés, agora aqui no Binário do Inírio nº1000 Porque eu estou na Melvídei Automóveis Melvídei Automóveis que vende pra você O seu próximo carro com parcelamento na nota promissórica Sem consulta ao SPC Nem serasa Olha só a primeira oferta Eu tenho pra você, aqui na Melvídei Automóveis Este Renault Sandero 1.0 Ele é completão, este é um 2018 Também calçado de pneus É impecável Vale a pena vir conferir Neste você vai dar uma entrada Que pode ser o seu usado na troca E o restante faz parcelado na nota promissória Sem consulta ao SPC Nem será essa Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Entre em contato agora com a equipe de vendas Da Melville Automóveis Mais uma oferta, Figuete e Sigena Este é um ponto zero, é um Celebration É um 2007, quer ir para a sua garagem Neste você vai dar uma entrada E o restante faz parcelado na promissória Para fechar as ofertas Nós preparamos para você aqui na Melville Automóveis Este Renault Sandero Step Away Este é um ponto seis, é um 2012 Câmbio automático Está impecável Neste você vai dar uma entrada E o restante faz parcelado na nota promissória Sem consulta ao SPC Nem ser asa E aí Legenda por Sônia Ruberti